de forma resumida, no cenário de abolição da escravidão, qual o comportamento, como foi a abolição aqui no cenário baiano também, separamos aqui o resumo, resumo bem objetivo para você acertar a questão, a escravidão foi oficialmente abolida no Brasil em 1888, olha só que data importante, oficialmente abolida em 1888, com assinatura da Lei Áurea, pela Princesa Isabel, a Bahia devido a sua história de plantações e escravidão teve um papel central nesse processo, a gente sabe que de início da colonização, a Bahia foi um dos cenários mais caóticos em relação a escravidão, a exploração do negro, é claro que a gente está falando aí de muito tempo que ocorreu isso aí para vir realmente a abolição, mas no cenário baiano, desde o início aí, a gente tem a mão de obra escrava, o uso da mão de obra escrava do negro, não só do negro, mas também do índio. No século XX, vamos falar um pouco da atualidade, em normas gerais, atualmente, a Bahia continua a desempenhar um papel importante na cultura e política brasileira. Com certeza, a música, a dança, a religião afro-brasileira, como o candomblé, tem influência significativa na região. Salvador também se tornou-se um importante destino turístico, devido a sua arquitetura colonial e a beleza natural, ou seja, a cidade de Salvador, a gente sabe que aí existe uma presença forte do turismo, isso aqui pode vir na sua prova, o examinador pode perguntar qual a importância aí, no panorama atual da Bahia, se tiver a opção turismo, a gente sabe que o turismo desempenha uma importância extrema dentro da Bahia, mas por que ocorre o turismo, por causa da cultura, tem turismo porque tem cultura, se tem turismo porque tem música, se tem turismo é porque tem dança, se tem turismo é porque tem a manifestação da religião afro-brasileira, e tem a religião também, por exemplo, o candomblé, são atrativos, atrativos, perceba que isso se torna atrativos para pessoas que querem conhecer um pouco do turismo, um pouco da imagem do antepassado do Salvador, que ultrapassa as barreiras, algo que ocorreu há algum tempo, mas você vê que a cultura está presente, está presente na cultura, está presente na música, está presente na dança, a gente tem aí a capoeira, tem diversas coisas que vem dos antepassados, que é isso que atrai, isso é que atrai a cultura, a religião, a dança, a música, atrai o turismo, que se torna um importante destino aí, a visita do turista na Bahia, além disso, na Bahia, falando do turismo, a gente tem um pouco um pouco aí da economia, falar um pouco da economia, que gira aqui dentro da Bahia, qual a economia, qual o desenvolvimento econômico na Bahia, além do turismo, como eu falei, o turismo é de extrema importância na Bahia, mas a gente tem setores aí, como a agricultura, a indústria e energia, a exploração do petróleo, isso ocorrendo aí na costa baiana, que trouxe um impulso econômico significativo para a região. Através disso, a gente tem um valor aquisitivo circulando dentro do Estado, oferecendo mais oportunidade de trabalho, mais condição de vida, e assim a gente tem a diversidade cultural, que é a mistura de povos, a mistura de povos, que é povos indígenas, aqui na Bahia a gente tem a mistura de povos indígenas, europeus e africanos. E claro que essa diversidade a gente é, se reflete aí na música, se reflete na música, na culinária, e nas festas populares, também nas tradições religiosas. Então a gente percebe que essa miscigenação, essa mistura, ela vem de muito tempo atrás, desde o início, a gente vê que aqui dentro do Estado da Bahia, na Bahia, a história da Bahia é marcada por essa diversidade, a mistura de diversos povos, diversas culturas. E assim, ocasionando a diversidade cultural. São informações importantes aqui, para você levar para a sua prova. Para você levar para a sua prova, para você poder acertar questões. E é isso aí, esse foi o nosso encontro, vamos trazer mais conteúdos voltados, para essa reta final, e continuem no foco, estudando. e continuem no foco, e continuem no foco. Obrigado.